MÚSICA Ah, eu falei pra ele que ele ficou marcando? Ah, fora, moleque! Da hora. Malu, sua. Ah, o monstro, filha! Ah, lobby no Jeep! Ah, desculpa, Mar. Ah! Que bichinho, hein, ô! Leite! Gongada, hein! Linha, boa! Boa, boa, boa! Leite! Boa! Leite! Malu, fica na sua posição, Malu Bora! Nossa senhora! Nossa! Você viu? Muito forte, Malu Achei! Achei! Devagar Malu! Pô, massa empurrada, cara! Mas a gente ganhou! Ah, sorry filha! Vai, Má! Fora! Puta! Boa! Robertinho! 15h40, Malu, é agora! Fora! Maia! Fora, Má!